Olá, eu sou o Daniel Neblina e aqui você confere as principais notícias dos famosos. O ator e apresentador Márcio Garcia colocou à venda sua imponente mansão no bairro do Jaó, no Rio de Janeiro. A propriedade é descrita como a melhor do Rio e está avaliada em 50 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 270 milhões de reais. Uma renomada imobiliária da Flórida está encarregada da venda. Com uma área total de mais de 6 mil metros quadrados, a mansão é 100% movida à energia solar e o paisagismo é assinado por um artista plástico e paisagista de renome. A casa possui 7 suítes, 18 banheiros e uma ampla área de lazer, que inclui uma piscina semiolímpica, jacuzzi para até 10 pessoas e um gramado para minigolfe. Possui três cozinhas completas, um escritório que acomoda 20 pessoas, academia, boate com capacidade para 50 pessoas e cinema. Além disso, oferece uma vista deslumbrante para o mar e a famosa Pedra da Gávea. E antes da próxima notícia, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que tem vídeo novo. O testamento deixado por Cid Moreira determina que os dois filhos do jornalista sejam excluídos da divisão de bens. A informação foi confirmada à Folha de São Paulo pelo advogado da viúva, Fátima Sampaio. A decisão de deserdar os filhos se baseia em desentendimentos que ocorreram nos últimos anos de vida do ex-apresentador do Jornal Nacional. Rodrigo e Roger não compareceram ao velório do pai e solicitaram a abertura do inventário poucas horas após o falecimento. Eles estimam que o patrimônio total seja de R$ 60 milhões, sendo R$ 40 milhões em imóveis e R$ 20 milhões em direitos autorais relacionados aos trabalhos realizados ao longo da carreira. Cid e os filhos estavam rompidos. Em 2021, os irmãos alegaram negligência parental e pediram a interdição judicial do pai, afirmando que a viúva usava indevidamente o patrimônio do jornalista. Segundo eles, Fátima vendeu 11 dos 18 imóveis de Cid, transferiu R$ 40 milhões para o exterior e mantinha o apresentador em cárcere privado. No ano seguinte, Cid acusou os filhos de agirem por interesse financeiro e declarou que comprovaria sua sanidade mental na justiça. A lei brasileira não permite que um pai deserde seus filhos, exceto em casos específicos, como quando o herdeiro comete um crime grave contra o falecido, a exemplo de homicídio, calúnia ou abandono. Cid usou esse conceito para justificar a decisão de excluir os filhos da herança. Essa proibição da lei pode fazer com que o testamento seja anulado. No entanto, Fátima pode mover uma ação para declarar Rogério e Rodrigo indignos da herança com base nas acusações feitas contra o pai durante as brigas nos últimos anos. O músico Mingau, baixista do grupo de rock brasileiro Traje a Rigor, recebeu alta após passar um ano hospitalizado entre altas e reinternações. Ele foi baleado na cabeça em setembro de 2023, enquanto estava em um carro com um amigo perto da Praça do Ovo, em Paraty, no Rio de Janeiro. Os dois haviam sacado um dinheiro em um banco e estavam a caminho de uma lanchonete quando foram atacados por criminosos. O músico foi atingido por disparos, perdeu o controle do veículo e colidiu com um portão. Segundo a polícia, a área é conhecida por ser dominada pela venda de substâncias. E os criminosos podem ter confundido o carro com o de um rival. Quatro dos cinco suspeitos de envolvimento no crime foram presos. Logo após o ataque, Mingau passou por uma cirurgia de emergência. Em seguida, foi submetido a uma segunda operação para aliviar a pressão no crânio e, ainda em setembro, a uma tranqueostomia. Ele permaneceu por mais quatro meses na UTI do Hospital São Luís, no Itaim Bibi, em São Paulo. Para a recuperação, foi preciso uma cranioplastia, que é uma cirurgia para a reparação da estrutura craniana. A família só conseguiu a prótese após recorrer à justiça e foi implantada em julho de 2024. Após deixar a UTI em janeiro, Mingau foi transferido para uma clínica de reabilitação, onde passou por sessões de terapia motora e funcional. No entanto, em fevereiro de 2024, precisou ser reinternado por conta de um desequilíbrio gastrointestinal. Agora ele recebeu alta mais uma vez e segue em recuperação em uma clínica de reabilitação em São Paulo. Zaya, filha caçula de Simone Mendes, de três anos, precisou ser internada após ser diagnosticada com Covid-19 e influenza B. Como relatou a cantora nas redes sociais, a criança tem respondido bem ao tratamento e já apresenta sinais de recuperação. Zaya foi hospitalizada na segunda-feira, dia 7. Cacá Diniz, o pai, comentou que toda a família enfrentou uma virose recentemente. Ele e Simone também são pais de Henry, de 10 anos. A cantora tem mostrado em suas redes sociais os dias no hospital acompanhando a filha. Andressa, ex-participante do BBB 13, foi internada na reta final de sua gravidez após ser diagnosticada com pré-eclâmpsia. Aos 35 anos, ela espera sua primeira filha, Sarah, fruto de seu relacionamento com Nasser Rodrigues, que conheceu durante o Big Brother Brasil em 2013. O problema foi descoberto em uma consulta de rotina de pré-natal. Andressa explicou que até a 33ª semana, sua gestação estava tranquila, sem qualquer intercorrência. A pré-eclâmpsia é uma complicação que pode surgir após o quinto mês de gravidez, causando um aumento da pressão arterial e afetando órgãos como fígado e rins. Essa condição pode ser perigosa para a mãe e para o bebê. No caso de Andressa, a pressão arterial subiu de forma repentina e ela precisou ser internada com urgência. Terminou o namoro da jornalista Natuzaneri da Globo News com o ator e humorista Antônio Tabetti. A informação foi divulgada pelos colunistas Lucas Passin, Duol e Fábio Oliveira do Metrópolis, que aliás foi quem revelou o começo do relacionamento em abril deste ano. O término aconteceu há dois meses, um pouco antes do começo das eleições, e eles optaram por manter a amizade. O romance foi levado com muita descrição e nunca foi assumido publicamente. Porém, pessoas próximas ao casal sabiam do envolvimento. Eles se conheceram por meio de amigos em comum. Após o fim do namoro, o ex-casal até tentou uma reconciliação, e Natuza, inclusive, esteve em uma apresentação teatral de Tabetti. No entanto, ambos já estavam decididos a não reatar. Ele tem 49 anos e é um dos fundadores do canal de humor Porta dos Fundos e do projeto esportivo Desimpedidos. Já Natuza é uma das principais jornalistas de política do Brasil e da Globo News. Luciana Gimenez revelou em entrevista ao jornal O Globo, que deseja engravidar pela terceira vez. Atualmente, ela é mãe de dois filhos, um com o astro de rock Mick Jagger e outro com um dos donos da rede TV, Marcelo de Carvalho. Após compartilhar seu desejo de ser mãe novamente, foi criticada e rebateu. Um internauta insinuou que essa vontade seria motivada pelo fim da pensão paga por Mick Jagger, já que o filho cresceu, e agora ela só recebe de Marcelo. O seguidor ainda provocou perguntando quem seria o próximo milionário. Luciana repostou o comentário e questionou se a pessoa tem condições de sustentar os próprios filhos. Também chamou o seguidor de preconceituoso e ignorante. Em outra publicação, afirmou que esses ataques vêm de pessoas amarguradas, invejosas e machistas. Ressaltou ainda que não depende financeiramente de ninguém há muito tempo e trabalha justamente para evitar esse tipo de situação. Na segunda-feira, dia 7, Thiago Negro fez aniversário e mostrou nas redes sociais o presente que ganhou da esposa Maíra Cardi, um relógio Rolex. No site oficial da marca no Brasil, o modelo em ouro rosé está à venda por quase R$ 190 mil. E é isso. Foram estas as notícias e eu quero saber a sua opinião. Deixa aí um comentário. Se não, deixou seu like, aperta o joinha. E se é novo no canal, inscreva-se. A gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho